Quem lembra o chifre, não recomendo Toda minha família, meus fãs, muito obrigado pelo carinho Hoje o casal me fez lembrar nós dois Naquele tempo bom, tempo do nosso amor Eu e você, o mesmo coração Não paro de pensar na nossa Que tá apaixonado, sofrendo de amor Lá fora a chuvaca, não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais ficar sem te ver Lá fora a chuvaca, não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais ficar sem te ver Vou te procurar aonde for e acabar No fim do arco-míris vai estar Toda a paz da minha é um beijo Eu vou te procurar aonde for e acabar No fim do arco-míris vai estar Toda a paz do nosso amor Segura a baixinha essa daqui, segura a baixinha Boa noite a todos, bom dia já, né? Que prazer imenso estar aqui, obrigado meu prefeito Alange Agripino Vice Hugo, obrigado Agripino Alô, Verônica Alange, toda a turma, muito obrigado pelo carinho Meus fãs maravilhosos, toda a turma que veio de fora Pra quem não sabe, eu sou daqui de areia branca Com muito orgulho, né? Dois dias de abertura de festejo ninos Lotado e graças a Deus Não tá chovendo hoje, então só temos gratidão Muito obrigado ao Senhor Jesus Por ter permitido estar assim hoje, tá? E obrigado a todos pela presença Vamos cursir e se apaixonar? Por gentileza Só quem já levou Gaia Vai botar o flash do celular lá em cima Pra cantar essa música comigo Pra ficar bonito Tô gravando DVD hoje aqui pra vocês Flash do celular lá em cima, areia branca Que tá sofrido de amor Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você Que tá apaixonado Tem começo que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega o quê? Chega chamado pelo nome que chama de amor A boca que falou de amor fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de amor Apesar de não se promover Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não se promover Apesar de não valer o alvo que eu tô bebendo Mesmo que você nem eu for Apesar de não se promover Seja um dia que eu tô bebendo Apesar de não se promover 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 Sejam bem-vindos à nossa terra De mais sucesso Chama Cereça da Clefina Prepara o chifre que é só pedrada Toda a turma de São Luís do Maranhão Obrigado por ter vindo hoje aqui, viu? Oh, paixão do I Só pedrada pra recordar Quero entender Por que razão Tudo acabou Toda a nossa história Transformada em dograda Em Manaus, Amazonas Muito obrigada por ter vindo, meus amores Dentro de mim Tudo tão recado, eu sinto Não quero acertar o fim O quê? Se existe amor Entre nós dois Olha o branco! Não me deixe aqui no chão Não me deixe Aqui no chão No frio da solitão Sabe o branco de amor Não é bem assim que se desfaz Merece uma chance Pensar muito mais Sonhos que sonhamos Espalhados pelo ar E o quê? E o quê? Vidas divididas E como aceitar Se existe amor Entre nós dois Reino, se é Deus Não me deixe Não me deixe Aqui no chão Não me deixe Aqui no chão Frio da solitão Teus olhos Teus sorrisos A luz do sol Do amanhecer Agora se distante Nem tenho forças Pra viver Chama, bebê Não me deixe Aqui no chão Não me deixe Aqui no chão No frio da solitão Eu não sei Viver sem teu amor Eu não sei Não posso ficar sem você Sem teu amor Não sei mais Não sei e nem quero ficar Sem teu amor Não sei mais Não sei e nem quero viver Sem teu amor Chama Não me deixe Aqui no chão Não me deixe Aqui no chão No frio da solitão Da solitão Cereza da Glesi Chama! Você vai pro meu parceiro Márcio Olivier Quem tá sofrendo de amor Vem comigo assim, ó Eu lembro quando me deixou Eu sofri por você O coração tava sofrendo Não parava de tudo Eu me humilhei demais Por você Porque seu beijo vale a pena E não vale E olha a branca, canta comigo! E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais Retraje pra se arrepender Enquanto tu errou comigo O teu amigo cuida por você Amor, não te quero mais Retraje pra se arrepender Enquanto tu errou comigo O teu amigo cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou Ele cuidou Cuidou, cuidou Cuidou melhor que você Não deu assistência Não deu assistência Perdeu pra concorrência Não deu assistência Perdeu pra concorrência O mar que começa a sair O mar que começa a sair O som do carro Só toca indireta O som do carro Só toca indireta Para de filmar O painel e vida treta Só faz saudade Desse algum parante A festa escolhe Cê tava olhando o volante Chorando bastante É provar que esqueceu Então esquece antes Chorando Eu tô me enxergando É provar que esqueceu Então esquece antes Obrigado pelo carinho Grande Aracaju Peus areia branquense Que saudade Bloco de filhão papal Oh, paixão do mim Chuva é bênção Chuva é bênção Obrigado, senhor Quem lembra dessa Canta comigo A melhor seresta do mundo Eu não posso ter Eu fico imaginando Se me faltar coragem Fico esperando Mas até quando Vai ficar imaginando Não vai adiantar nada Nem ficar sentado Esperando Você chegar Que tá sofrido Já vou cantar Ouvi falar Que vai se mudar De aqui E vai levar A minha alegria O meu sorriso Na sua mala Ouvi falar Que vai se mudar De aqui Eu não tô bem Será que não cabia Nessa mala aí também Eu não tô bem Será que não cabia Nessa mala aí também Arrocha, bebê E saque na guitarra A melhor seresta do mundo Para o meu prefeito Alain de Agripila Alain de Agripila Alain de Agripila Eu te quero ao meu lado, eu sei que a minha forma não é boa e o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Quando é que cê vai perceber que eu lutei pra te ter, eu te quero ao meu lado Eu sei que a minha forma não é boa e o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa... E aí? Tô precisando de tempo, não vê Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Eu tô querendo você Eu só tô querendo você Tô precisando de tempo, não vê Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Eu tô querendo você Eu só tô querendo você Larga tudo e vem Oh 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 Velá, velá, velá JP Produções, Alô Joyce, Alô Dan Dimás O Cessão O nome dele é Vem curtir Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Quem tá tomando toda? Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo, mano Se pra você eu sou insignificante Termina comigo, mano Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo, mano Se pra você eu sou insignificante Termina comigo, mano Termina comigo, mano Eu amo vocês, obrigado pelo carinho Maria Branca Eu quero saber se vocês conhecem esse solinho aqui Ô, Pimentel Faz aí aquele solinho descarado M10 tá ali, ó Puxa, M10 E aí? Só quem tá com o copo na mão Bota lá em cima, né? A melhor seresta do mundo Obrigado, M10 Obrigado, M10 Te amo, linda Cadê os cachos? Acederam, abram, 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 vocês Eu quero saber se eu sou a minha vida Eu quero saber se eu sou a minha vida Eu quero saber se eu sou a minha vida Oh, meu do caralho Eu bem estou sozinho, preciso de você Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Eu não posso entender Se com muito a sua falta Muito a sua falta Me dê mais uma chance Como você pode me dar o seu amor Se o meu filho fez, eu não posso mais negar E o quê? Meu coração cai em pedaços E sai em pedaços Eu te amo, amor Canta! Só o seu amor Eu não mereço Olha até brigar comigo Mas não me deixe Jarei a branca pro mundo Só o seu amor Eu sinto a falta do seu peso E vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Onde anda, meu amor? O que está fazendo agora? Será que nunca me amou? Também se enganou A sozinha agora chora E os cachecera aí! A saudade é solitão Aperta o coração As horas quase não Bora, Alex! Alex, oi, é vindo! Tô vivendo por viver Tão longe de você E as lembranças me maltratam Quem quer voltar pro ex? Quem quer voltar? Volta, meu amor Volta, meu amor Volta, meu amor Volta, meu amor Meu coração vou te chamar Volta, meu amor Incompleta com seus beijos Volta, meu amor Se também você deseja Vou botar mais uma aqui, ó Tô no celular falando de um bar Perdi um grande amor Amigo louco, tô liguei pra te dizer Quando a mulher tenta me abrir no céu Ela não abre a porta e não tem celular Então só tem um jeito dela ver Fala, meu amor Completamente apaixonado Louco de amor Diga por favor Fala e lua Não sei viver sem ela E tenho um cara aqui Saudade dela Cheio de desejo Diz pra ela um amor Mais um beijo Cadê as mulheres As mulheres independentes que mandam em casa? Lá em casa quem manda sou eu Quem vê pensa Quem vê pensa, né? As mulheres vão cantar comigo Não me mande embora Não me mande embora Não chora, não chora Sou tua mulher e venho me buscar Você vem comigo por bem ou por mal Pegue essas queigas, pego no pau Roda baiana Mas levo você Mas levo você Sou eu que trabalha e paga a sua Bendito bar, toda a turma, São Luís Bora, Júnior Meu maravilhoso pago, beijo E é por isso Por isso eu quero e tenho o direito De ter você Homem safado pra mim Por isso eu quero e tenho o direito Homem safado, cachorro Vagabundo Vagabundo Pra mim Oh, Chiquinho no beat Eu quero ver todo mundo balançando E todo mundo vai fazer o passinho agora Essa aqui embalou muitas gerações Preparados? Chama, Chiquinho no beat Vai, vai Jogar pra cima, meu branco Chama Arrocha Você jurou pra mim Que não queria mais Dançar na nova dança A nova dança é lua rocha E eu vou te ensinar Venha aprender A Clecinha vai mostrar Você jurou pra mim Que não queria mais Lançar na nova dança A nova dança é lua rocha E eu vou te ensinar A Clecinha vai mostrar Vem arrocha Vem arrocha Vem arrochando Mexendo sem parar Cerecha Cerecha da Clecinha Tá voltando É pra fora Vem arrocha 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 Todo mundo Todo mundo Todo mundo De mais sucesso E aí Um gatinho selvagem Forou meu coração E com seu jeitinho Conquistou minha paixão Ficamos agarradinho Do clima do rei Não se des, maiores se des Quem lembra vai cantar comigo então Arrocha, vai! Bate um jeitinho que ele gosta Arrocha, arrocha Oh, lixa pegando Chegou lá De frente, de lado Arrocha Bate um jeitinho que clareza Arrocha, arrocha Oh, lixa pegando Chegou a hora Arrocha, arrocha, arrocha Chama C'estereça da Clécia trazendo o sol É só pedraga Grava tudo aí, bebê De mais sucesso Chiquinho no beat Joga pra cima, né, pra cá E aí? Quer namorar comigo? Eu sou da putaria Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero é cachorrada Nada contra certinho Pra namorar comigo Tá de palhaçada Sou da putaria e não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Eu quero é cachorrada Nada contra certinho Meio aqui É só pôdo É só pipô Mas eu quero é cachorrada Mas eu quero que casamento É só ratutar Nossa procurado Mas eu quero homenagear Enqueles a putaria Tem que se fazer É só ratutar Esqu grain É só ratutar Mas eu quero que casamento Volt 75 — vessel — vessel — vessel sister — vessel — vessel — designed Chiquinho do beat, o brabo do beat Vamos invadir a boate da baronesa A melhor boate do mundo Amante também amarei Toda vez que tá com ela, lê minhas mensagens Ignora, amante também E tem sentimento Quando faz amor com ela Sou eu que estou em seu pensamento Amante também ama Amante Eu vou descer aí daqui a pouquinho Combinado? Tá combinado? Eu vou descer aí pra tirar foto com todo mundo que quiser Certo? Bora Paulinha! Chama Chiquinho do beat Tô cansada dessa sua vida De promessas não cumpridas Tô cansada de sempre ouvir Que vai deixar ela e me assumir Tá doendo Tá doendo Você não tem noção Do quanto eu tô sofrendo Nesse seu jogo vai sair perdendo Pra de Manaus, um beijo Amante também Amante também chora Toda vez que tá com ela Toda vez que tá com ela, lê minhas mensagens Ignora Amante também E tem sentimento Quando faz amor com ela Sou eu que estou em seu pensamento Amante também Amante também Amante também Só jura amor comigo Quando tá na minha cama Bora Alex! E o mau evento Estonado! Muito obrigada! Nosso prefeito Alange Agrippino Obrigada a Hugo, nosso vice Nosso amigo Agrippino Chama! Tem alguém sofrendo de amor? Reinância de Deus Maiores de Deus Só quem já tomou ganha Vai cantar comigo É para o chifre Mas no fim de semana Os bares lotados Eu tentando ligar Meus amigos ligando Eu aqui te esperando E você onde está? E o que? Eu tenho aqui na minha frente O teu rosto Vejo a sua boca Mas não posso te beijar Fixamente me vigiar De uma fotografia De uma fotografia E o que? Eu coloquei a melhor roupa Pra te ver Mudei meu corte de cabelo Mas já saquei que nesta noite O que vai chover E vai chover E aí na broca Vem no meu olhar Só que tá sofrendo os amor Vai cantar comigo Só preciso de um amor Só preciso de um amor Coisa assim Porque assim eu vou saber O que eu tô fazendo aqui E imprevistos acontecem Reina a insidência Obrigado meu primo Onde tudo começou Lembra de mim Minha gratidão a você Parabéns pelo excelente trabalho Tenho orgulho de você ser da minha família Melhor gravador de CD de Sergipe Reinando CD Quem lembra o chifre Não recomendo Toda minha família Meus fãs Muito obrigado pelo carinho Hoje o casal Me fez lembrar nós dois Naquele tempo bom Tempo do nosso amor Eu e você O mesmo coração Não paro de pensar Na nossa Que tá apaixonado Sofrido de amor Lá fora a chuva Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Lá fora a chuva Eu vou te procurar Aonde for E acabar Do fim do arco-íris Vai estar Toda a paz Do nosso amor Segura a baixa Segura a baixa daqui Segura a baixa Boa noite a todos Bom dia já né Que prazer imenso tá aqui Obrigado meu prefeito Salange Agrippino Vice Hugo Obrigado Agrippino Alô Verônica Alange toda a turma Muito obrigado pelo carinho Meus fãs maravilhosos Toda a turma que veio de fora Pra quem não sabe Eu sou daqui de areia branca Com muito orgulho Né Dois dias de abertura De festejo ninos Lotado E graças a Deus Não tá chovendo hoje Então só temos gratidão Muito obrigado Senhor Jesus Por ter permitido Tá assim hoje Tá E obrigado a todos Pela presença Vamos curtir Se apaixonar Por gentileza Só quem já levou gaia Vai botar o flash Do celular lá em cima Pra cantar essa música Comigo Pra ficar bonito Tô gravando DVD Hoje aqui pra vocês Flash do celular Lá em cima Areia branca Quero ver se vocês sabem Minha música Canta comigo Bota aí vai Balança pra lá e pra cá Pra ficar bem bonito Quem sabe a minha música O nome da música é Davi Davi O que é que Essa pelada que vinha curtir Davi O que é que você tá fazendo aqui É essa pelada que vinha curtir É Davi Vocês são foda Obrigada Areia branca O que é que você tá fazendo Quem é essa mulher sem roupa Em cima de ti É essa pelada que vinha curtir É Davi Davi O que é que você tá fazendo aqui Quem é essa mulher sem roupa Em cima de ti É essa pelada que vinha curtir É Davi Eu tô em areia branca Eu tô em areia branca Nesse caso eu e você Que tá apaixonado Tem começo Tem começo que o fim Não passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega o quê? Chega chamado pelo nome Ninguém chama de amor A boca que falou de amor Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar Apesar de não se comover Você só me perdo Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o algo Que eu tô bebendo Mesmo que sair da sua vida Mesmo que você nem eu Foda-se Se segue sendo Chega o quê? Ele é branca A maior saudade De todos os tempos Márcio Olivier Medito Bar A maior saudade De todos os tempos Obrigado Bate-voltas Um beijo pra vocês Muito obrigado Pelo carinho Sejam bem-vindos A nossa terra De mais sucesso Chama Seressa da Clefina Prepara o chifre Que é só pedrada Toda a turma de São Luís do Maranhão Obrigado por ter vindo hoje aqui Só pedrada pra recordar Quero entender Por que razão Tudo acabou Toda a nossa história Transformada em dor Grande Manaus Amazonas Muito obrigado por ter vindo Meus amores Dentro de mim Dentro de mim Tudo tão ergado Eu sinto Não quero acertar o fim O quê? Se existe amor Entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solitão Sabe o grande amor Não é bem assim Que se desfaz Merece uma chance Pensar muito mais Sonhos que sonhamos Espalhados pelo ar E o quê? Vidas divididas E como aceitar Se existe amor Entre nós dois Quem não se deixa Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solitão Teus olhos, teu sorriso Não me deixe aqui no chão A luz do som do amanhecer Agora se distante Vem, tenho forças pra viver Chama, bebê! Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Aqui no chão No frio da solitão Eu não sei Viver sem teu amor Eu não sei Não posso ficar sem você Sem teu amor Não sei mais Não sei e nem quero ficar Sem teu amor Não sei mais Não sei e nem quero viver Sem teu amor Chama! Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solitão A solitão A solitão Seres da agressiva Chama!